Amigo é um sorriso de boca em boca, um olhar bem limpo, uma casa mesmo modesta que se oferece, um coração pronto a pulsar na nossa mão. Amigo, recordam-se vocês aí, escrupulosos detritos, amigos. Amigo é o contrário de inimigo. Amigo é o erro corrigido, não o erro perseguido, explorado. É a verdade partilhada, praticada. Amigo é a solidão derrotada. Amigo é uma grande tarefa, um trabalho sem fim, um espaço útil, um tempo fértil. Amigo vai ser, é já, uma grande festa. Amigo é o上��. Amigo é o equity. Amigo é o attacked pessoalmente. Amigo é o interesse. Amigo é o preço da água, uma σας defeja você. Então,これ é Amen.